Olá, amigos de Palmeira do Oeste, Distrito de Dallas e de toda a região. Quero compartilhar algo importante, e talvez nem todos saibam. Olha, quando assumi a Prefeitura, em novembro de 2018, recebi uma notícia preocupante. O nosso Instituto da Previdência, o Iprem, estava quase sem recursos. Isso quer dizer que em pouco meses não teríamos mais dinheiro e reserva suficiente para pagar os aposentados e pensionistas. Fiquei muito preocupado e sabia que precisava agir rápido. Decidimos, então, usar o dinheiro da Prefeitura todos os meses para garantir que essas pessoas recebessem suas aposentadorias e pensões em dia. Nunca antes na história de nossa cidade foi preciso fazer esse tipo de aporte ou recursos próprios. Preste atenção. Até agora, já repassamos R$ 9.530.000,00 para ajudar o Iprem, além das contribuições obrigatórias que estão em dia. Até o final do ano, o repasse extra próprio do nosso município será mais de R$ 2.000.000,00. Ou seja, serão mais de R$ 11.000.000,00 repassados para o Iprem em nossa gestão. Esse dinheiro poderia ser usado para melhorar a habitação, saúde, educação, infraestrutura, recapes e até trazer de volta a tão sonhada festa do peão. Mas escolhemos cuidar primeiro de quem tanto trabalhou para o desenvolvimento de nossa comunidade. Valorizamos muito nossa gente e queremos mostrar que estamos aqui para cuidar de quem construiu nossa cidade. Agradeço a confiança que vocês têm em nossa gestão. E quero lembrar que estamos disponíveis tanto na Prefeitura quanto no Iprem para esclarecer dúvidas e dar informações sobre nossas ações. Isso não é um desabafo, mas uma forma de mostrar a verdade sobre nossa cidade com transparência. Algumas pessoas nos criticam sem saber o que realmente está acontecendo. Olha, obrigado pelo apoio e que possamos continuar trabalhando juntos pelo futuro da nossa cidade e região. E que Deus abençoe a todos nós.